Bom Eu vou só, antes de abrir Para a pergunta, só Reforçar como é que vai funcionar O procedimento A sala pessoal, vocês já podem criar Acessando o site Zoom.us Acessando o site Zoom.us Clicando lá em Piar a conta, fazer cadastro gratuito E a sala do setor Vocês vão esperar receber um e-mail Que eu vou mandar Ainda hoje para vocês Eu vou esperar um pouco Eu vou mandar lá para as duas da tarde Três da tarde, para dar tempo De vocês criarem as suas próprias Contas, para evitar Confusão O Eric Já teve Unidade que criou Ativou a conta No e-mail da unidade O que fazer nesse sentido Eu apago a conta e ele cria de novo Se ele Se tiver no e-mail da unidade Já está perfeito E assim Mais uma vez A conta pessoal Você usa o seu e-mail do tribunal A conta Da unidade É aquele procedimento Que eu mostrei Clica no link Informa o e-mail Da unidade E Escolhe uma senha Não conecta no Google Escolhe uma senha Que a senha você vai compartilhar Ô Eric Só para tirar Eu vou fazer de novo Eric Só para esclarecer a dúvida Que um colega perguntou Vamos supor Na nossa vara São três pessoas Que estão participando Dessa reunião Você vai enviar Três e-mails Para cada um de nós Então agora Nesse momento Cada um de nós Vai fazer a nossa Pessoal Pessoal O meio da vara É isso que você está querendo dizer É isso? Perfeito Perfeito Dessa forma Ô Eric Só mais uma pergunta Pronto Essa pessoa Que é o primeiro Que faz Ele vai ser o organizador Os restantes Serão anfitrião Os restantes Serão co-anfitrião Só que quem for organizar A audiência Daquele dia Vai entrar Com a senha Do setor Quem for organizador Sempre vai entrar Com a senha Do setor Na hora que eu for entrar No Zoom Qualquer caminho que seja Eu vou botar VT-02 E senha Genérica Essa é o administrador Da audiência E Tiago João Pedro José Arroba TRT-19 São os participantes E eles vão ser os co-organizadores É assim que vai funcionar Na prática Não sei se ajudei Perfeito Perfeito Você já criou a sua sala VT-02 Está aqui Você criou Com o e-mail correto Com o e-mail que eu enviei Tá? VT-02 Aqui está perfeito Então Quando For existir uma audiência Na segunda vara Ele vai entrar Com esse e-mail E com a senha Que ele escolheu Aí Quando os outros servidores Entrarem Ele deixa o cara Como confitrião Usando aquela Opção lá De clicar com o cara Aqui no botãozinho Mais Tornar confitrião Pode fazer isso Com o magistrado Por exemplo O magistrado Todos estão criando A conta própria A conta do magistrado Quando você cria Uma conta pessoal Ela nem aparece aqui Para mim Essa conta aí É sua Tá? Mas Eric Na prática O assistente da audiência Ele entra com O e-mail e a senha Da vara Entendeu? Ele fica como Sim Mas se você tiver dois Se você quiser dois servidores Ainda vara Fazer Conciliação Um exemplo Sim Ele tem a questão Do assistente de audiência Sair de férias E tem que colocar uma pessoa Né? Aí o ideal Realmente É o diretor É o diretor Fazer Essa Esse cadastro Ele facilita Para ele Para o que vai Substituir O que está de férias Fica mais fácil Para ele Organizar Para ele receber a senha Nesse caso Quem tem Entrado em férias O outro vai entrar Com a mesma forma É o e-mail da vara E a senha da vara Está tendo Isso, exato Não fica trocando não Vai Apesar de parecer Mais confuso Mas vai evitar Aquela questão Do cara que criou A conta da vara Com a senha própria Aí quando ele sai de férias O pessoal não sabia Como acessar Ele tem que compartilhar A senha Posso dar a senha A senha do meu e-mail Para o usuário Entendeu? Aconteceu muito isso Não foi pouco Lá na vara em rega Quem cria É o doutor Diogo Que é o diretor Deve estar presente Ele cria E passa para os assistentes Perfeito Essa é a melhor solução Também Na minha opinião Só respondendo A prova Emanuel Que perguntou no chat A CECON Está gravando E vai disponibilizar o link Mas eu posso mandar Um passo a passo Também para você Eu posso Na segunda-feira enviar Mas Esse curso Vai ficar gravado O Eric Só para registrar Que tem algumas pessoas Da área administrativa Também participando Apesar dos exemplos Que a gente Está tratando aqui Ser voltado Principalmente Para audiência Nas varas Mas o procedimento Da sala É exatamente igual Então você Da sua unidade Você vai fazer O cadastramento Vamos por exemplo É presidência Tem aí Presidência Arrubatrt19.jus.br Vai fazer Vai criar Senha Da unidade Presidência E as duas Servidoras Que hoje trabalham Na presidência Vão criar Suas senhas Pessoais Para iniciar Uma reunião Elas vão entrar Com a senha Do presidência Arrubatrt19 E como você falou Para uma segunda Entra com a pessoal Só para Para registrar isso Perfeito Eu recebi Pergunta aqui Também Com relação A conciliação Porque só tem Um e-mail Conciliar Arrubatrt Na época do Ebec A gente criou Conciliar 2 Conciliar 3 Conciliar 4 Então as quatro salas Vão ser criadas Independentes Cada uma Associada A esse aí Exatamente Cada um associado Ao conciliar São salas De audiências Distintas São quatro salas Distintas Perfeito Pessoal Alguma dúvida Mais aqui De funcionalidades Aqui eu encerrei Pô Eric Uma pergunta Eu quero mudar A senha Do geral Aqui do VT02 Onde é que eu altero A senha Se eu por exemplo Quiser mudar Você vai entrar Na sua conta Você vai clicar Em perfil Tem uma opção Aqui de alterar a senha Deixa eu localizar Aqui Senha de login Você clica em editar Tá Acesse a zoom.us Entra com o e-mail E a senha Que você já sabe Vai em perfil Perfil E tem lá aqui Senha de login Senha de acesso Deixa eu achar aqui Senha de login Editar Aí você vai colocar A senha antiga A nova senha E salvar Perfeito Obrigado Se você tiver perdido Essa senha E não tiver como É só falar Que abrir uma chamada Que a gente consegue A gente consegue Eu não consigo Saber qual é a sua senha Eu consigo gerar uma nova Para você Ok Muito obrigado O Eric Você já esclareceu Mas eu só quero reforçar O Tiago fez Esse questionamento Só para reforçar No Cisco Tem uma ferramenta simples Que não precisa De entrar na configuração Mas para você desbloquear E bloquear a sala Para deixar livre Todo mundo entrar ou não Aqui nesse sistema novo Não tem O zoom não Tem Tem Para bloquear a sala Eu tenho Olha só Olha aí É o primeiro Segurança O primeiro item De bloquear a reunião Tá Ah então pronto Bloqueou Não entra mais ninguém Então se eu tirar A sala de espera lá E bloquear a reunião O cidadão não entra Não fica na sala de espera Mas também não entra Mas também não entra Não vai para lugar nenhum Então eu tiro a sala Se eu quiser Eu posso tirar a sala de espera E deixar desbloqueada E quando eu quiser bloquear Eu bloqueio aí Não é isso? Perfeito Isso mesmo Agora eu queria ouvir O pessoal da área meio O pessoal que não usa Para audiência Usa basicamente Para fazer reuniões Sem dúvidas Do uso Da ferramenta Estou à disposição Tá Oi Eric Oi Não Eu acho que está tranquilo Mas Sabe que eu sou Meio limitado Nesses assuntos Só na hora mesmo Vamos ver Na hora de cadastrar Aqui a sala Da CGS Eu vou começar a descobrir É só falar Só falar que a gente ajuda É Mas eu acho que está tranquilo Inclusive eu estou avisando O pessoal No zap Para não cadastrar Se eles receberem e-mail Porque eles vão receber Né? Vão receber Porque É Porque como é muita gente Eu tenho medo Perfeito Entendeu? Eu estou preocupado com isso Ô Eric Não só vai um e-mail Para a unidade Só vai um Para cada unidade Né? É Eu acho que esse e-mail Da unidade Ele redistribui Para todos os servidores Que tem acesso ao grupo Né? Que tem acesso ao grupo Exato E essa GESP É muita gente Tá? Daniela Eu tenho uma pergunta Dela aqui Se a parte também terá Uma Que criar uma conta Hoje está marcado Que sim Vocês podem mudar Que não Mas eu acredito Que isso vai cair Não vai precisar Que a parte tenha conta Tá? Ela entra direta Ela vai precisar Se identificar Com o nome dela Né, Eric? Quando entrar Com o nome dela Quando ela entrar Exato E se usar o celular A mesma coisa Ele tanto Ele vai acessar Pelo navegador Normal Pelo link Mas o celular Vai ficar sempre pedindo Para que ele instale O aplicativo Que é até melhor Que ele instale Que é mais rápido Tá? Não é necessário Não é obrigatório Baixar o aplicativo Em celular E nem instalar Aqui no No computador Mas é recomendado Tá? E a princípio Se alguém Estar usando O computador Do tribunal Que não tenha Permissão Para instalar Vocês vão abrir O chamado Pedindo para Instalar o cliente Do Zoom E a Lanlink Vai instalar Para vocês Tá? Vai dar permissão E ele vai Não entrar Na máquina Para o celular O acesso É a mesma forma Né? E-mail E bota O nome da pessoa Não é isso? Do Cisco Isso Exato Já vai entrar Sem obrigatoriedade De ter a conta Sim Primeiro sim A gente já vai Acho que Eu vou conversar Com o Messias Depois da reunião Eu acho que a gente Já vai liberar Isso hoje Já pode liberar Já pode liberar Já pode liberar Já vou ter Então Sua obrigatoriedade Tá? Pergunta lá Da Patrícia É Pois não Posso falar? É No caso De Secretaria Tribunal Pleno E as turmas Eu vi a possibilidade Talvez De a gente Criar uma sala Para o Segredo De Justiça Perfeito Perfeito É? Porque aí A gente Não teria aquela história De estar tirando O pessoal da sala Colocando em logo Nem nada E faríamos uma Aí Nisso aí A gente Criando essa sala Então a gente Só move Só as pessoas E também Necessariamente Os desembargadores E procuradores Perfeito Eu vou aqui agora Sala simultânea Você vai criar Uma sala nova Vai renomear ela Para Segredo De Justiça Ela está sem ninguém É só você Atribuir Você mover O participante Para a sala Segredo De Justiça Tá Inclusive Os desembargadores Aquela sala Geral Que é a Secretaria Do Tribunal Pleno Então quando abre Todo mundo está nela E aí na hora É que eu removo Para o Segredo De Justiça Isso Exato Perfeito Inclusive Os desembargadores Agora Essa revolução Eu tenho que fazer Manual Um a um Para essa outra sala Não é isso? Manual Sai clicando No lugar E mover para lá Pronto E o pessoal Fica lá na outra sala Depois eu revolto E continua A sessão Deixa só eu te mostrar Uma coisa Giza Eu movi E eu vou abrir Todas as salas Tá? Foi todo mundo Para lá Certo? Quando eu fechar a sala Que é para voltar Todo mundo Quando eu fechar Todas as salas Todo mundo Vai voltar Para cá Mas ainda vai estar Configurado Que aquela pessoa E aqueles desembargadores Vão voltar Para a sala Do Segredo De Justiça Caso precise Então se você Precisa abrir A sala novamente Os desembargadores Já vão automaticamente Para o Segredo De Justiça Sem você precisar Adicionar de um por um Você só adiciona A parte Eu fecho a sala Oi? Eu fecho a sala No caso Isso Você fecha a sala Sai todo mundo Depois do caso De novo Ele volta Em todo o celular Perfeito Ok Vai ajudar bastante Isso aí, né? Vai ajudar bastante Paulo Com relação A versão desktop Quando você tentar Abrir a primeira audiência Ele vai pedir Para instalar No seu computador E você mesmo instala Não dá para a gente Disponibilizar O arquivo Com o executável Instalador Na página do tribunal Porque ele fica mudando De acordo com a versão Ele muda De acordo com o tipo De computador Que você tem Ela é dinâmica Esse link Então o próprio Zoom Instala para você Quando clicar Na primeira reunião Ele vai pedir Para instalar o aplicativo O Eric Eu ia fazer A pergunta Acho que é a mesma Pergunta do Paulo Eu estou hoje Participando pelo celular A minha ideia Era ativar No celular A sala da Segesp E depois No meu notebook Em casa É a mesma coisa? Quando eu tentar Acesar lá É tranquilo Zoom.us Acesse o site Zoom.us Você faz tudo por lá Perfeito O Eric Por favor Escreva aqui No chat O link Do Zoom Por favor Para poder fazer O cadastro Não tem que fazer Para Depois você mandar Um e-mail Aqui Para o cadastro A sala pessoal Tá O Eric Só uma pergunta Ficou certa A não obrigatoriedade De cadastro Não é? Isso Foi Perfeito O Eric Mas eu fiquei com uma dúvida Você vai me mandar O e-mail Eu vou abrindo o celular E vou fazer o cadastramento Da sala Da Segesp Sim Não estou falando Da minha pessoal A pessoal Eu tinha entendido Zoom.us A da Segesp Você vai Você acessa o e-mail Do tribunal No seu celular Acesso É só seguir o link Então Não tem dificuldade É só clicar no link Como eu mostrei E aí Quando eu for fazer isso Na minha máquina De casa Mesma coisa Eu entro no meu e-mail É isso Eu entro no meu e-mail Aí na máquina de casa Você já criou É só você acessar Zoom.us Zoom.us Perfeito 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 Eu acho que não ficou Nenhuma dúvida não Tranquilo Tranquilo Se tiver é só falar A hora que eu quiser Precisa de ajuda É só entrar em contato Maravilha Pessoal Mais alguma dúvida Então pessoal Concluindo Concluído Eric Parabéns aí Obrigado Eric Oi Pois não Você tem Tem ideia Tem previsão De quando esse material Vai estar disponível Essa aula gravada Já está disponível A partir desse momento Quando terminar A CEPIC A CEPIC Vai colocar no A Tá, tá bom Então Tá bom Então Valeu Pra falar comigo Paula O melhor é você abrir o chamado Porque qualquer pessoa Da Lanlink Vai pegar Se for algum problema técnico Pra resolver E se ele não conseguir Eles passam pra mim Tá Eles passam pra mim E eu dou suporte aí Pra vocês também Na hora É só no chamado Você colocar o seu celular Que aí eu falo Como você é no WhatsApp Eric Oi Eu tenho uma dúvida É no começo da reunião Você pediu pra gente Desligar as câmeras Pra melhorar a conexão De quem Estava com a internet No caso Quando a gente abre Mais de uma sala Uma sala simultânea Por exemplo Vai ter essa interferência Na conexão Então Vai melhorar Vai melhorar Porque Quando você mover o pessoal Pra sala de audiência Ele só vai estar Com câmera E com áudio As pessoas que estão Dentro da sala de audiência Então Essas partes Que precisam Do chat funcionando Da voz funcionando Do vídeo funcionando Como vai ter menos gente Na sala Vai ter menos coisa Movimentando na tela A conexão Vai ser Vai usar menos conexão Vai melhorar a situação Na verdade Quanto mais sala simultânea tem Você divide Se tem mais gente Por sala Você melhora A comunicação Ok Obrigada Nada Pessoal Então assim Não havendo mais dúvidas A gente deve terminar por aqui Queria agradecer a todos Espero que Vocês tenham tirado Algum proveito Desse treinamento Realmente É uma ferramenta nova Até pra gente A gente teve Eu particularmente Tive dois dias Pra estudar E a ferramenta E passar pra vocês Da melhor Forma possível Espero que tenha Tinha ido bem aí Tá E qualquer coisa Eu tô à disposição Tá Como sempre Tô sempre disponível No celular Abra o chamado O pessoal Manda aí o link No WhatsApp Eu respondo Todo mundo Direto no WhatsApp No telefone Tá Fiquem à vontade Pra tirar qualquer dúvida E chamar aí Por ajuda Que eu tô sempre por aqui Pra ajudar Tá bom Éric Obrigado Parabéns Foi Eu acho que bem esclarecedor As dúvidas que forem surgindo No dia a dia Vão ser Da Da prática mesmo Ah Obrigado Vai ajustando Excelente apresentação Éric Parabéns Valeu Obrigado Pessoal Realmente Foi boa Viu Éric Coisa brava Show de bola Show de bola Viu Toda a equipe aí Um abraço Valeu Um abraço Boa semana a todos Um beijo Boa semana a todos E aí Obrigado.